Tá certo? E nós seguimos falando sobre carnaval, mas agora de um assunto muito sério. A sua saúde no carnaval. O Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, o GAPA de Chapecó, já está trabalhando para conscientizar os foliões e a população em geral. O presidente do GAPA, Dirceu Ernst, é o nosso convidado. Já está aqui com a gente, inclusive com a... Como é que a gente chama isso aqui? O leque. O leque. O leque da campanha. A Tô aprendeu a fazer a máscara. Agora nós estamos com o leque. Vamos mostrar o leque aqui. É para refrescar, né? E a gente brinca, né? Nossa campanha é para refrescar em todos os sentidos, porque o leque vem junto com a camisinha, né? Dirceu, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Como é que é essa campanha desse ano? Eu estava... Achei super curioso que esse leque aqui é só do GAPA de Chapecó, né? Um super trabalho de criação, né? Que geralmente é a campanha, a campanha nacional e tal. E esse aqui da nossa região, é isso? É, justamente. Nós, quanto GAPA, nós temos a nova multicomunicação, que é uma agência que ela adotou o GAPA. Isso já faz mais de 15 anos. E ela tem todo um cuidado em desenvolver campanhas específicas para as nossas ações do GAPA. Então, o nosso trabalho de prevenção, nossas campanhas de prevenção, começam agora com o Carnaval, em que nós temos uma campanha através da mídia. Nós temos todos os meios de comunicação. Então, a RICTV também vai veicular... Inclusive, a gente tem. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, então? É, vai veicular a nossa campanha, que está muito bacana a campanha. Vamos olhar lá. Nesse Carnaval, seu corpo, suas regras. Você já sabe, né? Para o Carnaval ser só diversão, a regra é clara. Não é não. Sexo só com camisinha. E não esquece de respeitar as mina, os mano e as mona, né? Se liga, prevenção combinada ainda é a melhor forma de curtir o Carnaval. Transou sem camisinha? Corre para uma unidade de saúde, faça o teste de HIV e informe-se sobre a TEC. Olha que lindo, né? Então, está muito bonita a campanha. E é justamente para que nós possamos chegar ao público jovem. Sim. Se eu ia ali, estou vendo que a campanha vai um pouco além, né? De prevenção à doença sexualista dos suicídios. Tem um outro mote por ali também, né? É, nessa campanha, nós estamos valendo duas campanhas numa só. Que é o 8 de março, que é o Dia da Mulher. Em que, e essa campanha, a gente chama muita atenção para o respeito, principalmente as mulheres. Quer dizer, ou não é não. E as pessoas precisam respeitar. Então, a nossa campanha é, nesse Carnaval, o seu corpo, suas regras. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho autonomia sobre o meu corpo. Isso vale, né? Para os mano, para as mina e para as mona. Então, tem que ter o respeito às pessoas. E o respeito, essa questão, ela passa também em relação ao autocuidado. Em que é muito importante que as pessoas, elas estejam conscientes, né? Que ao tomar uma decisão, essa decisão, aquele momento vai representar o resto da sua vida. Então, sem camisinha não dá para bobear no Carnaval. Então, tem que ter o respeito, tem que ter o respeito àquele momento. E não ceder a partir do momento que não tem camisinha. Sem camisinha não. O respeito a si mesmo, né? O respeito a si mesmo, né? Que nós temos uma preocupação muito grande. Mas também o empoderamento em relação às mulheres. Tanto é que a nossa campanha, ela tem muitas peças. E nós temos diversas peças em que nós explicamos muito sobre o preservativo feminino. Em que ainda não é muito utilizado. Ainda existe uma certa resistência. Por quê? Porque não tem o hábito. E é um preservativo, Fábio, que ele está disponível em todos os postos de saúde. É isso que eu ia te perguntar. Porque aqui no lequezinho tem o masculino, né? O masculino. Mas o feminino está disponível. Mas o feminino também está disponível. E aí não tem a desculpa, né? Não tem a desculpa. O parceiro não quis usar. Mas também, eu costumo sempre dizer que a mulher inteligente é aquela mulher que também anda prevenida. Sim. Ela é dona do corpo. Qual que é o problema dela ter um preservativo dentro da bolsa e levar consigo o preservativo, né? É a autonomia que ela tem, é o direito que ela tem. Então, mulher inteligente também, ela sai prevenida. Quer que seja com preservativo feminino, quer seja com preservativo masculino. Como é que vai ser essa campanha na prática? Na prática, sim. Nós confeccionamos em torno de 10 mil leques e nós estamos distribuindo-os em pontos estratégicos junto com o preservativo. Então, em todas as casas de show em que terá movimentação todas durante o carnaval, vai estar disponível o leque. E também em postos de combustível e lojas de conveniência também. Nós já estamos fazendo essa distribuição. No carnaval dos idosos, 500 leques também foram disponibilizados, porque também é um público. E aí nós temos uma parceria junto com o SAI, que é o chamado antigamente de Hospital de Equer, a unidade de referência hoje. Que também eles realizam no sábado uma blitz, né? E com os agentes de saúde. Então, também terá uma mobilização com a Secretaria Municipal de Saúde. Isso em toda a região? Isso, principalmente em Chapecó. E a nossa ação, o nosso material está sendo distribuído para toda a região onde estão os nossos parceiros. Isso, quando você fala em parceiros, a gente já falou um pouquinho aqui no começo, tudo depende muito de voluntariado, né? Como é que é feita essa distribuição? Na verdade, assim, agora nós temos os nossos voluntários, nós conseguimos mobilizar entre clubes de serviços parceiros, né? E é uma gama aí. Nós temos aí tranquilamente pessoas envolvidas, em torno de 60 pessoas envolvidas agora para abastecer. E toda a diretoria do GAPA também envolvida. Então, o material vai estar disponível e principalmente a informação que a gente reforça a partir da questão da campanha através da mídia. Que são rádio, jornal, televisão. Quer dizer, é impressionante, assim, sabe, Fabiano? Como todos os anos, a mídia acompanha muito e está muito junto com o GAPA nessas ações de prevenção. Fazendo o nosso trabalho, né? Fazendo o trabalho. E que é interessante também, e que tem um alerta aqui no folder, o que se faz se transou sem camisinha ou estourou a camisinha? É importante que as pessoas saibam que tem a profraxia após a exposição, que é a PEP, em que as pessoas procuram uma unidade de saúde e se informem sobre o seu direito da PEP. Isso quer dizer o seguinte, até 72 horas depois de ter uma relação sem camisinha ou que estourou a camisinha, a pessoa tem que procurar. O posto de saúde não está funcionando, tem o hospital, tem a UPA, que eles têm disponível o teste rápido e a medicação, se for o caso. As pessoas têm esse direito e têm que se informar, procurar, se orientar. Hoje tem muitas formas de prevenção, que é o que a gente chama da prevenção combinada, então não tem mais como negligenciar. Alguma casa de festas, algum bar ou algum clube que ainda queira, que não recebeu, pode entrar em contato com o GAPA, pode buscar? Pode entrar em contato com o GAPA, né? Nós temos esse material disponível, até sexta-feira nós queremos distribuir em todos os pontos. Mas o que é certo, assim, nós estamos de olho na programação dos clubes e aonde tiver atividade nós vamos disponibilizar esse material. Reforçando, então, seu corpo nesse carnaval, suas regras, que a gente está falando aqui, prevenção, camisinha sempre e respeito, né? E respeito, né? Isso é fundamental. Aí é possível viver tranquilamente o carnaval e com o autocuidado, cuidado com a sua saúde é fundamental. E ser feliz, e o carnaval, né? Esse é o momento de extravasar, mas com consciência. Tá certo. Muito obrigada de ser mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, conte sempre com a gente. Obrigado. No bom carnaval. Obrigado a ti também, né? Obrigada. Não esqueça, camisinha. É verdade, todo mundo. Todo mundo. Gente, o Vermais faz uma pausa bem rapidinha e já vai.